É celebrado dia 2 de abril, dia mundial do autismo. Momento que é debatido políticas públicas para melhorar a qualidade de vida de quem possui o transtorno. Além disso, combater o preconceito e tabu sobre o assunto. Em Pato Branco, munidos de cartazes e gritos de manifesto, um grupo encaminhada na área central da cidade marcou a data. As pessoas precisam pensar que, por ser autista, você tem todas as condições de ter uma vida. De conseguir ter uma sobrevida, de ser independente, através do momento que você consegue ter um diagnóstico muito precoce. E nós temos muita luta pela frente, muita batalha pela frente. A gente pede que as pessoas tenham um olhar de humanização e empatia para essas pessoas. De acordo com a presidente, são ações como essa que a visão e entendimento da população começa a ser melhor sobre o assunto. As pessoas com deficiência, elas só têm a deficiência, mas no mais dela, ela é perfeita em todas as coisas. Ela é capaz, ela pode fazer suas atividades, ela pode ir para o trabalho, ela pode fazer N coisas que as pessoas talvez pensem assim, ah, porque você é deficiente, você não pode fazer nada, você é incapaz. E são capazes, sim. E a gente está lá na Associação Iguais, nas diferenças. Quem tiver alguma denúncia, quem quiser alguma informação, liga no 3040-0481, que a gente está lá atendendo. Também pode estar ligando na assistência social 3225544, para fazer alguma denúncia de algum preconceito, alguma coisa que está acontecendo na sua vida, que você sinta que seu direito foi cerceado, pode estar ligando, que a gente está ajudando também. Lugar de autista em todo lugar! Lugar de autista em todo lugar!